Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o Correio Coruja e as minhas leituras do mês de maio. E vou aproveitar e mostrar os livros que eu pretendo ler no mês de junho. Então, vamos começar? Música Música Esse mês, então, eu comprei Eu Sou Malala, que já tem muito tempo que eu estou querendo ler. Então, eu coloquei ele como desafio, se eu não me engano, em outubro. Eu vou estar olhando certinho. E esse ano, então, eu vou estar lendo Eu Sou Malala. Também no desafio literário para 2016, eu coloquei A Garota da Casa Grande, da Amanda Marsh. Que o desafio dele é um livro de um integrante do grupo Devoradores de Livros. E a Amanda faz parte do grupo. Então, eu vou estar lendo esse livro dela. E, finalmente, a linda da Panini relançou Harry Potter e a Magia do Cinema. E eu comprei, é claro. E eu fiz um post, comparando as duas edições. Mostrando os detalhes das duas edições. Eu vou deixar o link ali embaixo. E eu já li, gente. E livro, show! Amei! E esse mês de maio também chegou, Alice no País das Maravilhas. Com ilustrações da Camille Rose Garcia. São ilustrações bem metonhas, podemos dizer. E esse livro eu ganhei no sorteio do canal Mundos Impressos. Eu vou deixar o link ali na descrição. Que é um canal que tem poucos inscritos. Eu acho que merecia mais. Então, vou deixar o link ali embaixo. Dá uma conferida. Tem um conteúdo bem bacana. Então, no mês de maio foi isso que chegou. No mês de maio, então, eu concluí Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Que eu havia começado em abril. E não deu tempo de eu concluir. E assim que eu terminei, eu já engatei com Harry Potter e a Magia do Cinema. Amei. Muito bom. E li também o Diário de um Banana, Roderick Alcara. Que é o volume 2. Esse daqui é da minha sobrinha. Ela tem o 1 e o 2 e o 10. E aí eu vou pegar o 10 pra ler logo. Li também o meu Desafio de Maio. Que era um livro que virou filme. E eu peguei Marley e eu. Amei. Já tem um post sobre ele no blog. Eu vou deixar o link na descrição. E muito bom. E quase terminei. Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Eu parei na página 287. E eles são 362 páginas. Então, falta um pouco pra eu terminar. Não deu tempo. Mas eu creio que logo eu já terminei ele também. Nesse mês de junho, então, eu pretendo concluir a leitura do Senhor dos Anéis. As Duas Torres. E já engatar com O Retorno do Rei. E concluir dessa forma a trilogia do Senhor dos Anéis. E terminar de assistir os filmes também. E, nesse mês de junho, pretendo ler A Maldição do Espelho, da Agatha Christie. E fazer a leitura de A Teoria de Tudo, da Jane Hawking. Que é o meu desafio desse mês pro Grupo Tevoradores de Livros. E eu amei o filme. Espero gostar também do livro. Além disso, em maio, eu fiquei de concluir. Destruir esse diário, mas não deu muito certo. Consegui fazer apenas algumas atividades. Espero que esse mês de junho eu conclua. E sim, assim que eu concluir, eu vou estar gravando o vídeo. Mostrando todas as atividades que eu fiz. Tomara que eu consiga terminar esse mês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima. Tchau.